DJ Digo Beach Só Matelão Só Matelão É mais uma que vai estourar Cachorro, nossa pique e marinada Esse é o DJ F7 Só toca fumadão O Tô Dois Beidão Vou até quer falar Onde tudo já se iniciou A novinha safada Bixou lá pra paz E a putaria progressou Piranha não trança Piranha faz amor 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 Toma que-toma que pra-pá-pá Toma-toma no teu popô Toma-toma que pra-pá-pá Toma-toma no teu popô Toma-toma-toma Toma-toma-toma E aí, Zezé, Zezé, é mais uma que vai estourar A cachorra está pique-marinada, ladrão Esse é o DGF7 Só toca fumar E aí, Zezé, 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 Zezé Zezé, Zezé, Zezé Zezé, Zezé